Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida em Saúde. É muito bom estar na sua companhia. O programa dessa semana toda a gente tem falado sobre hipertensão e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode tratar a hipertensão de uma maneira mais completa, de uma maneira que seja realmente eficaz. Nós também vamos conversar aqui no Vida em Saúde sobre os efeitos da oração para o cérebro. Você vai descobrir que tem muito mais do que simplesmente exercer a fé. Os benefícios são também fisiológicos. E é aqui no Vida em Saúde que você aprende um pouquinho também sobre o universo da agricultura orgânica. É daqui a pouquinho que a gente vai discutir sobre esse assunto. Porque agora eu chamo aqui o doutor Alexandre Oliveira. Ele é fisioterapeuta, já esteve com a gente e vai participar de novo hoje. Tudo bem? Tudo bem. Doutor, hoje o assunto é um pouquinho mais assim, prático. Como que a gente trata a hipertensão? O grande problema da hipertensão é que 80% das pessoas que têm a hipertensão não sabem que tem. Então o tratamento ele fica... Quanto por cento? 80%. Nossa, é um índice muito alto. Então os casos conhecidos já são muitos, né? Mas mesmo assim 80% das pessoas que têm não sabem. Mas por que? Esses sintomas não são assim tão claros? Não dá para perceber? Na maioria das vezes, os casos de hipertensão arterial, eles são assintomáticos. Não apresentam sintoma nenhum. E quando apresentam, são confundidos com outras coisas. Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Então, às vezes uma náusea, um enjoo é associado com algum alimento que comeu. Certo. Então fica difícil esse diagnóstico quando a pessoa não procura ajuda. A partir do momento que ela procura ajuda ou tem essa curiosidade para saber se ela tem algum parente que tem hipertensão arterial, se tem um histórico familiar com essa doença, aí ele pode procurar essa ajuda e aí começa essa fase de tratamento. O tratamento pode ser medicamentoso ou ela pode ser simplesmente com a mudança de alguns hábitos de vida. Corrigir o estilo de vida. Exatamente. Isso inclui a alimentação. A gente pode tirar principalmente o sal da alimentação. A gente sempre fala no sal. Agora que você me deu a brecha do principalmente o sal, o que mais você acha que é prejudicial? Então, tem alguns hábitos nocivos aí. O fumo é um deles. A ingestão de bebida alcoólica. O sal. A falta de exercício físico. O sedentarismo. A obesidade. A diabetes. São fatores que podem predispor a pessoa. Tudo isso que a gente até comentou um pouquinho na segunda-feira, do que é prejudicial, o que causa realmente a hipertensão. Exatamente. Então, tudo isso, se a gente conseguir mudar, uma vez diagnosticada a hipertensão arterial, a gente consegue melhorar aí o quadro da pessoa, melhorando essas coisas. Então, eu posso introduzir uma atividade física, eu posso melhorar essa parte alimentar. Então, tudo isso vai ajudar no tratamento da hipertensão arterial. Agora, tem muita gente também que tem a pressão afetada quando, por causa de estresse, alguma notícia ruim, é importante também manter a calma, é importante tentar se conscientizar de que a gente vai enfrentar problemas. Mas, infelizmente, a gente não tem como escolher. Exatamente. Agora, esse é um fator também que acaba alterando. Nessa vida moderna que a gente está levando, o estresse entra como um fator bem predisponente mesmo. Então, assim, o fato de você se estressar com uma notícia hoje, não quer dizer que você vai ser um hipertenso amanhã. Mas, o fato de você viver estressado diariamente, isso vai te predispor à doença. Então, a hipertensão, como a gente falou na segunda-feira, ela é uma elevação e uma sustentação dessa elevação da pressão arterial. Certo. Então, isso que causa o problema. Então, viver estressado, viver numa cidade grande, onde o trânsito é um problema, onde a alimentação é um problema. A gente tem que procurar, isso não é possível de mudança, mas tem que procurar maneiras de viver com melhor qualidade, ou fazer escolhas, ou arrumar estratégias para que você não sofra tanto nesse ambiente. Pode viver numa cidade grande sem sofrer as consequências. Exatamente, fazer a cabeça. Agora, é o seguinte, tem alimentos que a gente sabe que são realmente mais prejudiciais, como o sal, por exemplo, e, por outro lado, tem alguns alimentos que as pessoas indicam. Está muito na moda hoje a berinjela, e eu acho que não é uma coisa que está na moda hoje. Quero saber da sua prática. Você acha que tem surtido resultado? Tem causado efeitos positivos? A gente vê, na prática, a gente vê o efeito disso, né? A pessoa beber água de berinjela, colocar a berinjela de molho e beber aquela água em jejum. Certo. E também consumir alho, né? Mas, cientificamente, ainda não tem embasamento para isso. Mas na prática você tem visto que tem resultados positivos. Mas a prática é bem clara. A pessoa que faz esse tipo de, consome esse tipo de substância, ela tem benefícios visíveis. Certo. Olha aqui, o doutor Alexandre Oliveira falando um pouquinho mais para a gente sobre como controlar a hipertensão. Doutor, obrigada, viu? Amanhã ele volta aqui com a gente falando um pouquinho mais sobre esse problema que é tão... É importante a gente esclarecer, é importante a gente se informar, porque a partir das informações que a gente recebe, a gente vai mudando um pouquinho o nosso hábito, a gente vai melhorando a nossa condição, qualidade de vida. Obrigada, doutor. Agora é hora de efeitos da oração no cérebro. Eu ia falar no coração, só para arrimar. Vem aqui, doutor Johnny. Tudo bem? Tudo bem. Doutor, pode sentar aqui, por gentileza. A gente já ouviu falar muita coisa sobre oração, tem muita pesquisa rolando, para saber se ela produz realmente efeito. E, enfim, o que você traz para a gente hoje de novidade sobre a oração e a atuação dela no cérebro? Então, eu trago um estudo que foi feito pelo doutor Savioli, da USP, e ele fez alguns experimentos de... Pegou algumas pessoas, por exemplo, elas recitando um texto qualquer e orando, outras pessoas orando. E o resultado foi através de PET scan, eles colocam lá os aparelhos para medir a intensidade, aonde que está sendo mais intenso no cérebro aquela atividade, né? Atividade, aham. E eles viram o quê? Que a pessoa, ela, quando está orando, são ativadas áreas do cérebro que estão relacionadas com prazer, com alegria, com felicidade. E com a calma também, com a tranquilidade. E outros que simplesmente leram textos nessa atividade, viram que eram ativadas outras partes do cérebro, como raciocínio, linguagem, etc. Então, viram, então, através desse experimento e outros mais, não é? Porque se a gente pensar o seguinte, felicidade é o nosso cérebro perceber que está dando certo alguma coisa. E ter aquela sensação de contentamento. Exatamente. Produzir aquela sensação de contentamento. Exatamente. Os cientistas viram também o seguinte, que quando a gente, no caso da oração intercessória, que efeitos que tem a oração quando a gente ora em prol de uma outra pessoa? Então, fizeram um experimento também na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Eles pegaram um grupo de pacientes e pediram para um grupo externo, de uma igreja, tal, orar por aquele grupo de pacientes, mas não falaram para aquele grupo que estaria sendo feita orações por eles. Eles não sabiam, então, que estavam sendo, que alguns estavam intercedendo por eles. Exatamente. E um outro grupo, ninguém orou por eles. Quais foram os resultados? O grupo que recebeu oração se recuperou mais, porque eles iriam passar por cirurgias, né? Então, eles se recuperaram mais rápido das cirurgias, tiveram menos complicações na pós-cirurgia e também saíram mais rápido do hospital. O outro grupo que não recebeu oração, eles demoraram mais, tiveram complicações e assim por diante. Então, se você perguntar qual o efeito que tem oração no cérebro, como se trata de um ato espiritual, fica difícil de medir. Mensurar, exatamente. Mas o fato é que esses estudos demonstram que existe um efeito e esse efeito é muito forte no cérebro, no corpo todo. Tanto se você ora, quanto se você está recebendo também oração. Então, isso que é interessante, porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou orar, mas fulano de tal nem sabe que eu estou orando. Ou ele não faz nem ideia do que esteja acontecendo. Faz oração, faz a sua parte. Deus é que vai resolver. Deus é que vai atuar. Ele que vai interceptar o seu pedido e vai fazer acontecer. Sem falar que quando a gente se interessa por outra pessoa, em fazer o bem, em orar, procurar fazer com que a pessoa se sinta bem. Ou seja, quando a gente é altruísta, os cientistas também viram que esse fato de a gente querer ser altruísta, isso ativa no nosso cérebro o sistema de recompensa. É formado por três instâncias, o núcleo acumbente e tal, outros lugares do cérebro. E isso os cientistas viram que dá uma satisfação pelo bem feito. E eu acho que esse sentimento de recompensa não vem acompanhado normalmente de um sentimento de recompensa quando a gente, de repente, compra alguma coisa, a gente gasta dinheiro com alguma coisa e depois, em seguida, a gente tem o quê? Uma sensação de culpa, uma sensação de insegurança, às vezes de incerteza, ah, não devia ter feito isso. Geralmente é motivado pela ansiedade, ou às vezes um medo, tenta se preencher um vazio. E essa sensação de recompensa, de contentamento, doutor, é interessante porque a gente se sente assim, ao mesmo tempo que a gente se sente bem, feliz, a gente se sente também capaz e estimulado a realizar muito mais. Parece que é um estímulo, é interessante. Agora você tocou num outro fator também que existe, porque quando a gente... Tudo que a gente fala, outros estudos também que são feitos. Tudo aquilo que a gente fala, influencia o outro, mas também nos influencia. Tanto é que a Bíblia mesmo já dizia, Jesus já dizia, o que contamina o homem é o que sai da sua boca, não o que entra. Então, ou seja, é importante aquilo que a gente fala e na oração a gente fala para Deus. A gente pede, Senhor, por favor, ajude essa pessoa. Intervém em tal situação. Por você mesmo. E quando a gente fala nesse sentido, a gente já une também a esperança, une a fé. E isso tudo são atributos, também tem estudos relacionados com a fé, por exemplo, a fé e a cura. Muitos estudos sendo feitos a respeito disso. Então, ou seja, mostrando que quando a pessoa tem uma esperança, quando tem uma certeza, quando ora, quando fala a respeito daquilo, ela se sente mais motivada para a vida, ela consegue lidar melhor com as situações da vida. Outros estudos que são feitos. Pessoas que têm uma ligação e um desenvolvimento espiritual, elas são mais saudáveis. A Organização Mundial da Saúde, qual é a definição que eles têm para a saúde? O equilíbrio físico, mental e social. Mas no último encontro que eles tiveram em Genebra, não sei se foi no ano passado, nesse ano, não me lembro agora, mas no último encontro que eles tiveram, eles começaram a discutir e ver a importância da pessoa ter também um desenvolvimento espiritual. Olha só. Ainda não sei se está redigido lá, mas daqui a pouco eles vão redigir também. Já está em discussão. Exatamente. Agora, quando a gente ora, a gente também é uma oportunidade de a gente meio que se olhar no espelho, a gente reconhece a nossa insignificância, a gente reconhece a nossa impotência diante de várias situações da vida e é uma oportunidade que a gente tem para olhar para Deus e se entregar. Eu acho que isso é muito importante também. Pelo fato de a gente fazer isso, quando a gente reconhece a nossa insignificância, a gente se entrega a um poder maior, que é o poder de Deus, a gente também alivia. Isso que você está falando ajuda muito no processo que a gente também usa na psicologia, que é o processo de autoaceitação, de você estar bem com você mesma e Deus ajuda nesse processo. Você reconhecer também a sua autoestima, não depender a sua autoestima do outro, mas verificar em primeiro lugar o valor que Deus te dá. Então, ajuda nesses processos da nossa vida e ajuda a gente a estar mais tranquilo, sereno, ajuda a gente a lidar com questões da vida de forma mais equilibrada. Mais positiva, mais otimista, né? Exatamente, um exemplo simples, o funeral de uma família que não ora e o funeral de uma família que ora. É nítida a diferença. A gente encontra muita diferença, entende? Porque nessas questões, às vezes, de morte, de finitude de vida, a gente encontra e vê a diferença daquela pessoa que tem uma base espiritual e daquele que não tem. Tá aí, então, olha, eu acho que a gente precisa falar, receber os benefícios da fala, sim, mas é importante também você saber que você está sendo ouvido, não por algo, mas por alguém que realmente se importa com você. Doutor Dione, obrigada pela participação aqui no Vídeo Saúde novamente. Vamos para um rápido intervalo. Na volta você confere aqui comigo um pouquinho sobre agricultura orgânica, logo depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto